Eita, gente, que tá? Curuné, viste, olha, tô aqui, viste, no interior, viste, tirando camarão, viste, é porque o curuné é assim, o curuné trabalha duro, viste, o curuné acorda cedo, tu tá pensando que o curuné amanhã se domina, gato, viste, tu tá pensando que o curuné é peguiçudo, é acorda cedo, curuné, espia, a quantidade de camarão que o curuné já pegou, espia, tu tá vendo isto aqui? A quantidade de camarão que o curuné já pegou? Isto é curuné, tu respeita o curuné, valeu, uma abraça pra ti.